Olá, pessoal! Eu sou o professor Anderson, de Geografia, da Secretaria Municipal de Educação do município de Barretos. Nós estamos iniciando aqui a nossa quinta videoaula. Ela é a nossa primeira videoaula do material didático número 4. O conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje é referente às páginas 22 e 24 desse material e é o conteúdo do sexto e do sétimo ano e também para a educação de jovens e adultos. Certo? Na aula anterior a gente conversou um pouco sobre os povos de comunidades tradicionais e também como a ação dos grupos humanos impactam sobre a paisagem. E na aula de hoje nós vamos procurar entender um pouco do que é os movimentos de rotação e translação do planeta Terra. Mas antes disso vamos tentar fazer a correção dos exercícios que foram propostos na aula passada. Pedia-se que observasse as imagens, as duas primeiras imagens do Parque Indígena do Xingu e as duas últimas aqui da comunidade quilombola caçandoca do município de Ubatuba, no estado de São Paulo. A questão número 1, faço uma descrição da paisagem do Parque Indígena do Xingu e da comunidade quilombola caçandoca. Esperava-se aqui que o aluno descrevesse, por exemplo, os elementos que compõem a paisagem. As vestimentas das pessoas que estão nessas paisagens, a estrutura das habitações, a presença ou não de vegetação, de lagos. O que se observa nessa paisagem, o uso de instrumentos, a presença de animais, por exemplo, o solo, a vegetação, isso que se esperava. Na questão 2, uma comparação entre essas duas paisagens, apontando se há diferença entre essas paisagens, se sim ou se não, e justificando a sua resposta, o porquê que você acredita que há ou não uma diferença entre essas paisagens. Por exemplo, podemos citar o material utilizado na construção das casas aqui das comunidades quilombolas e o material utilizado aqui da comunidade indígena, do Parque Indígena do Xingu. Podemos citar também a diferença das vestimentas, entre outras coisas. A questão número 3, a partir da análise das imagens, o que podemos deduzir do modo de vida desses povos? Justifique sua resposta com elementos extraídos das mesmas. Nós estudamos que, através da paisagem, nós podemos deduzir, podemos lançar hipóteses de como é o modo de vida das pessoas que vivem nesse lugar. E aqui nós poderíamos pensar, por exemplo, citando apenas um exemplo, se é um modo de vida simples, se é uma sociedade altamente tecnológica, se há um grande contato com a natureza ou não, são exemplos de modos de vida que o aluno poderia deduzir a partir da observação dessas paisagens. Agora, escolha a paisagem de uma dessas sociedades, então você pode escolher tanto a indígena quanto a quilombola e você vai estabelecer uma comparação com a paisagem do caminho que você percorria da sua casa até a escola, se tratando de aulas presenciais. Você vai mencionar as diferenças e as semelhanças. Por exemplo, se há vegetação na paisagem que você escolheu, se há, por exemplo, um lago ou se há asfalto ou não, e se tem isso no seu caminho para a escola ou não, ou se a estrada é de terra, a estrutura das casas, o material utilizado é o mesmo, a roupa que as pessoas usam, quais as semelhanças e diferenças. E na questão número 5, com relação ao seu lugar de vivência, o lugar que você mora, é possível identificar contribuições dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, entre outros, na produção e transformação das paisagens. Vamos pensar aqui no nosso município. Eu acredito que talvez não tenha um impacto na paisagem por meio dos povos indígenas e quilombolas, se há, eu desconheço, mas a gente pode pensar nos povos tradicionais, como os povos sertanejos, caipiras, que sem dúvida alguma tem aí a sua contribuição no impacto, não só da paisagem, mas na questão cultural também, no nosso município. Pessoal, aqui nós iniciamos então o conteúdo da aula de hoje, vamos tentar compreender os movimentos de rotação e translação. Então vamos lá fazer a leitura. Rotação e translação são os dois movimentos principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra, porque o planeta Terra, ele realiza cerca de 14 movimentos, mas os dois principais são esses, movimento de rotação e movimento de translação. Esses movimentos, eles interferem em diversos fatores, como no clima, no relevo, na duração dos dias e das noites e também na definição das estações do ano. Vamos ver já já qual desses que impactam, por exemplo, na definição das estações do ano. O primeiro movimento aqui, de rotação, é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, ou seja, é um eixo imaginário, tem uma duração aproximada de 24 horas, na verdade são 23 horas, 56 minutos, né? E a principal consequência desse movimento é a existência de dias e noites alternados. Como a gente observa aqui nessa imagem, olha só o planeta Terra girando em torno de si mesmo, enquanto uma área dele recebe a iluminação solar, a outra não. Então, se determinado lado da superfície terrestre estiver iluminado, vai ser dia, o lado oposto, consequentemente, vai ser noite. Então, a principal consequência desse movimento de rotação é a alternância entre dias e noites. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. A rotação é em torno de si mesma e a translação é em torno do Sol. A gente pode observar aqui, olha só, o planeta Terra girando aqui em torno do Sol. Tem uma duração aproximada de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A principal consequência desse movimento é a existência das estações do ano. Então, em determinado ponto desse percurso que o planeta Terra faz em torno do Sol, quando estiver em determinada região desse percurso, vai estar em determinada estação do ano. como, por exemplo, outono, verão, inverno, enfim, as quatro estações. Aqui nós temos uma imagem que ela ilustra os dois movimentos. Observem só que a Terra está girando em torno de si mesma, ao mesmo tempo em que ela gira em torno do Sol. Então, vamos falar sobre as estações do ano. As estações do ano têm muito a ver com o eixo de inclinação do nosso planeta, como vocês podem observar aqui. Há períodos em que os dias são maiores que as noites. Esses períodos são os solstícios de verão. E períodos em que as noites são maiores que os dias, que são os solstícios de inverno. E também há períodos em que eles possuem a mesma duração, que são os equinósticos de primavera e verão. Como a gente observa aqui, olha só, a inclinação do planeta Terra, certo? E aqui nós podemos observar a incidência, por exemplo, de luz solar em parte do planeta. Olha só essa primeira imagem aqui. Lembrando que a linha do Equador é essa linha vermelha, ela é que determina o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a depender da inclinação do planeta e em que posição que ele está em relação ao Sol, no movimento de translação, determinado hemisfério vai ser mais iluminado ou menos iluminado. Então, por isso que nós temos, por exemplo, que no hemisfério norte, nesse momento, eles estão vivenciando a primavera e nós estamos, no hemisfério sul, aqui no Brasil, vivenciando o outono. Quando aqui for inverno, lá será verão. É uma oposição aí de estações que é consequência aí da inclinação do planeta Terra. Olha só, nós temos aqui o equinócio de 21 de março, que marca o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. Aqui o equinócio é o solstício de 21 de junho, que é o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. E assim sucessivamente, o de 21 e 22 de dezembro e o equinócio de 22 e 23 de setembro. Então, serão estações opostas nos hemisférios. Enquanto for verão no hemisfério sul, será inverno no hemisfério norte. O equinócio de primavera, por quê? Olha só, o sol incide os raios solares com maior intensidade sobre a linha do Equador. Então, a intensidade da luz solar é, digamos assim, quase que na mesma proporção nos dois hemisférios. O mesmo acontece também no outono. Então, por isso que os dias e as noites, no outono e no inverno, eles têm quase a mesma duração. O mesmo não acontece nos solstícios. No solstício de inverno, olha só, a incidência dos raios solares é com maior intensidade, olha só, no hemisfério norte, porque está sob o trópico de câncer. Então, essa região aqui do trópico de câncer, acima da linha do Equador, vai estar recebendo mais luz solar, será mais aquecida. Então, isso será o solstício de inverno no hemisfério sul. No hemisfério norte, será o solstício de verão. E aqui, no solstício de verão, tendo como referência o hemisfério sul, a incidência maior é sobre o trópico de Capricórnio, ou seja, abaixo da linha do Equador no hemisfério sul. Então, será solstício de verão no hemisfério sul. No hemisfério norte, será o solstício de inverno. Pessoal, pensando nisso que a gente aprendeu na aula de hoje, vocês vão assistir a esses dois vídeos que demonstram esses dois movimentos da Terra, inclusive esse segundo aqui mostra o movimento, na verdade, do sistema solar, porque nós temos a ilusão que o sol está parado e os planetas girando em torno dele. Isso não acontece, porque o sol também está em movimento. E vocês vão responder as seguintes questões. Como esse movimento acontece? Descreva esse movimento. Qual a direção desse movimento, se é de leste para oeste, de norte para sul? Qual que é a posição da Terra em relação ao seu eixo de rotação? É inclinado ou não? Qual que é a duração? São quantos dias? Quantas horas? Qual que é a consequência? É a estação? É o ano bissexto? É a alternância entre dias e noites? Uma observação importante para se fazer é que no movimento de translação, que dura 365 dias e quase seis horas, a cada quatro anos ele traz como consequência também o ano bissexto, porque essas seis horas que vão sobrando, no final de quatro anos, completa-se 24 horas. Aí nós teremos um ano de 366 dias, que é o dia 29 de fevereiro. Então, a cada quatro anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, que é em razão dessas horas que, entre aspas, aí sobram a cada ano. Continuando, pessoal, aqui as questões. A questão número três é sobre o movimento de translação. É a mesma pergunta que fizemos sobre a rotação, só que agora sobre a translação. Como que esse movimento acontece? Em torno do quê? E qual que é a direção desse movimento? Quanto tempo dura? Qual a consequência? E na questão número cinco, vocês vão dizer aí sobre a diferença entre o movimento de rotação, e o movimento de translação. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para o professor de geografia da turma de vocês, no grupo da turma de vocês. Vou ver se eu consigo disponibilizar, aqui embaixo do vídeo, os links, para que vocês assistam esses vídeos que foram citados na aula de hoje, esses links. E até a nossa próxima aula. E aí E aí